Música Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog Jalé E galera, trazendo uma notícia muito legal, na verdade compartilhando uma notícia muito bacana pra mim Eu acabei de receber a notícia de que eu vou ser um dos testers ou beta preview da nova Dash do Xbox One Algumas pessoas já receberam, inclusive um dos meus inscritos falou que havia recebido a mensagem da Microsoft Só que estava com dúvida no que fazer Pô Léo, será que vale a pena testar essa nova Dash Bird antes, cheia de bugs e tal? Galera, o trabalho do camarada que se propõe a testar qualquer tipo de software Seja no iOS, no Android ou até mesmo uma nova Dash Bird de um console É justamente identificar para os parceiros, para a empresa quais são os bugs que estão acontecendo Isso acontece em jogos também que estão em fase beta, por exemplo Há pouco tempo estava o Ark Survival e por aí vai E através dessas reclamações, desses problemas identificados pela empresa que disponibiliza essa beta A gente consegue melhorar o jogo e entregar uma coisa redondinha e legal Na questão do Xbox One, eu tive, vocês vão ver a partir de agora, eu vou mostrar a tela para vocês Mas eu tive de sair da... de ser um preview normal para ser um novo beta tester dessa nova Dash Bird Deixa eu mostrar para vocês qual é a mensagem Bom, essa daqui é a mensagem que chegou para mim Xbox One Preview, nós estamos prontos para a nova experiência do Xbox One No caso, pediu para eu dar um launch no app Como é que eu posso falar? Executar o aplicativo do Xbox One Dash Bird Preview Deixa eu sair dessa tela dividida aqui E eu fui... Oh, meu filho, peraí Pronto E eu fui mandado para essa tela do Xbox One Preview Dash Bird E aqui está explicando tudo Aqui agora, eu vou mostrar para vocês o que vai rolar de novo Deixa eu soltar esse vídeo aqui Aqui está o que vai acontecer e tal O que vai mudar de novo Mas é muito grande para eu ler, então eu vou soltar esse vídeo de introdução Oi, eu sou o Larry Herb, Xbox Live's Major Nelson Hoje, nós estamos introduzindo uma nova forma para você participar no programa Preview Right from your Xbox One É chamado do Xbox Preview Dashboard From this app, you can learn what's new Give your feedback And report problems you encounter Let's take a look First, we have the announcements tile You can come here to learn what's changed in each update What new experiences are available for you And what known issues there might be Nas próximas atualizações You've previously been able to register your console, invite friends Or opt out from the registration app And you'll find that functionality is still here in the invite friends And registration tiles You can also manage all your consoles in the program from the registration tile as well The Watch a Video tile is where you can go to see video content highlighted by the Xbox Preview team Just like this one Next, let's take a look at some ways you can give feedback With Quick Poll, you can vote on a single question And see how your opinion stacks up against the community in real time Questions might range from how do you feel about a feature change To what your favorite Halo game is The Quick Poll will be changed regularly So be sure to check back every few days Rate this update lets you tell us what you think about each update you receive By rating it between 1 and 5 stars This will reset each time you receive a new update Allowing you to rate each one individually If you run into an issue You can now use Report a Problem To let us know Within this tile You'll find top reported issues If you don't see your problem on the list You can choose Report a New Problem To send your issue to the Xbox team for investigation This launches the User Feedback App Where you can describe the issue you're having To help us get to the bottom of it If you're the kind of person who loves telling us what you think Give the Survey Tile a spin Here you can take a survey on your experience And tell us what you'd like to see in the future New Surveys may appear throughout the update So keep checking back Last but not least We're excited to announce The Xbox Preview Dashboard Will feature something we call Xbox Quests Featured Quests are available During an entire update And they encourage you to try out new features Such as this month's Snap Achievements App Special Quests are specific scenarios Where we like your feedback And they are available only for a limited time Select a quest Read the steps Then press Start And you're off Once you've finished a quest Come back and click Finish This Quest You'll be asked to take a quick survey about your experience You'll be able to track how many featured and special quests you've completed And you'll see us using those completion stats In cool, fun ways in the future The Xbox Preview Dashboard is going to continue to improve and get better Just like your Xbox One has since launch Please let us know what you think of the app on the forums And keep that feedback coming The more you use the app The better it and Xbox One will be Thank you for your participation in the Xbox Preview Program Bom galera, resumidamente o que o Leroy Major Nelson quis dizer Foi quanto mais você utilizar esse aplicativo Xbox Preview Dashboard No caso os testers Melhor a experiência do Xbox One vai ser Ele deu um preview rapidamente De que que é isso tudo aqui Inclusive tem até uma parte aqui que é o Invite Friends Que é você convidar outras pessoas para serem testers junto com você Só que muita gente me pede Ah Léo, me convida para ser Xbox One Preview Dashboard Só que galera Como eu falo para a maioria dos inscritos Só de mensagem por dia Eu recebo Esse final de semana bateu 220 mensagens Só no sábado Então eu tenho recebido muita mensagem Tanto no Youtube Tanto no Xbox One Quanto por e-mail Facebook, Twitter Já aproveitando, já pedindo para você me seguir no Twitter Que eu tenho conversado bastante com a galera Soltaram algumas novidades lá no Facebook também Então está tudo aqui na descrição E por muita gente estar me pedindo Eu não acho justo Eu chamar somente algumas poucas pessoas para ser preview E o resto deixar boiando Então eu resolvi não convidar somente por causa disso O que eu tinha mostrado para vocês O que eu tinha falado para vocês anteriormente Era a questão do registro no novo programa Antigamente para mim aparecia que nesse grupo Aparecia que eu era Preview Dashboard Xbox Agora está aparecendo para mim Preview New Xbox One Experience Então se você recebeu a mensagem Te chamando para ser convidado Você que tem que vir aqui nesse console registration E mudar para preview New Xbox One Experience Vai aparecer essa opção para você Beleza galera? Então é isso Assim que chegar a nova Dash Ou o teste da nova Dash Eu vou mostrar aqui no canal Vou compartilhar para vocês E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Continuem deixando o like O favorito no vídeo Vocês estão me ajudando demais da conta E eu acho A última vez que eu olhei Estava faltando somente 5 pessoas Para 11 mil inscritos Então eu acho que eu já cheguei A 11 mil inscritos nesse horário do vídeo Tomara né? Então é isso Deixe o seu like Seu favorito E se você não é inscrito no canal Se inscreva Espero que vocês tenham gostado do vídeo E as próximas novidades Podem ter certeza Que eu vou postar para vocês aqui Beleza? Então é isso Aquele abraço Fiquem com Deus E fui! Valeu moçada!